O que é que você faz? Tudo. Por acaso achas que tens tempo para ficar com algum dos meus clientes habituais? Aliás, a Vicky é a mulher que Deus gostaria de ter se fosse rico. Estou sem cuecas. Tu estás fantástica. Já tu estás igual. E agora andas a matar políticos? Porquê? Eu estou parte das suas histórias da verdade. Quem é preciso é ter provas. Quem viu o quê? O que está escrito? O que se pode não produzir em tribunal? O que é que tu tens que ele quer assim tanto? Quer essa merda aprovada na próxima reunião da Câmara, ouviste? E agora não se esqueça de dar 20% para o partido. É que dá sempre jeito e cúmplices. Eu quero apanhar um inflagrante. E tu achas que eu te vou ajudar porquê? O problema és tu, Vasco. As pessoas não reaparecem na vida das outras assim. Sem mais nem menos. E tu vais ter tudo o que quiseres. Tudo o que tu quiseres. E tu são sempre essas pessoas. Aquelas que dizem que gostam de nós. Que mais nos magoam. É agora que vais dizer que me amas. Que me amas e que nunca me esqueceste. Pensava que as putas não beijavam na boca? Há sempre um cabrão que nos obriga a pedir a regra. Tchau. 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 Tchau.